Amigos ligados do sexto round, está no ar a edição de número 328 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Cebello como sempre abrindo alas, e essa semana vamos falar sobre a próxima luta de Conor McGregor, que está chegando, o retorno do Notorious está muito próximo, e temos aí gente na fita, que pode ser confirmado nos próximos dias como adversário dele, tem uns correndo por fora, e vamos debater esse tema com o time caseiro desfalcado, estamos só eu e Lucas Carrano, Lucas Carrano, bom dia, fim de semana off para você, está na flauta, vida mole, tem que botar mais trabalho no teu longo. Pois é, Renato, pô, é o final de semana aí, o primeiro final de semana off em muito tempo, e o último em muito tempo também, né, o UFC agora, se eu não me engano, são 12 ou 13 semanas consecutivas de eventos, então vai ser a primeira vez em muito tempo em que a gente vai ter alguns diazinhos off aí, diferentemente de uns e outros que costumavam ser parte do elenco fixo desse podcast, que agora estão aí envolvidos com o torneio, que fiquei sabendo que você domina muito, né, Renato, seu segundo esporte depois do MMA é o surf, que é onde o André Azevedo está perdido aí nessa manhã de segunda-feira? É, eu não entendi isso, né, a gente vai encher linguiça hoje, Carrano? Com certeza, né, um pouco, bastante, mas o André não pôde participar hoje, que ele teve que acordar de madrugada para fazer a transmissão do surf, ele anunciou lá no Instagram dele que ia trabalhar com a glande, que papo é esse, Carrano? Pô, então, eu achei muito estranho, né, eu já tava, minha personagem, como é de manhã de segunda-feira, meu lado tiozão já começa a ficar oreçado logo cedo para preparar os motores do podcast, afinal de contas é pra isso que as pessoas vêm aqui, ninguém quer saber de MMA, né, eles querem saber de piada de quinta série. E aí vi a glande e falei, que isso, cara, coisa horrorosa, o André falando isso, tem um Twitter de família. Tu viu a glande, Carrano? No Twitter do André, né? Ah, sim. Ah, ele tem mostrado. Ele tem mostrado a glande, olifense do André. E aí falei assim, que isso, André, você tá louco? Ficar aí falando disso aí, Twitter de família, pô, né, Aí fui pesquisar, porque, né, afinal de contas eu sou um completo ignorante no assunto de surf e vi que é um negócio chamado G-Land, né, que pode ser também um ponto, não, mentira, não é um ponto G, que é também conhecido como Plankong Beach, que fica na Indonésia, na ilha de Java, provavelmente um lugar paradisíaco, que pra ver pela televisão só mata quem tá assistindo de inveja. Mas é isso, o André agora, ele é do time do surf, né, o podcast da sexta bateria vem por aí, e aí a gente vai falar de surf com o André, porque de MML ele não quer saber mais. É verdade, meus queridos, vamos cair aqui direto, porque Conor McGregor deve voltar lá pra setembro, né, é a data que a gente tem agora, só que uma luta do Conor McGregor, Carrano, a gente sabe que não é fácil de negociar, né, as somas são muito altas, pra justificar essa soma, você precisa ter um adversário que o pessoal queira assistir, tem que estar numa arena que você possa cobrar ingresso alto, né, caro, em moeda forte, né, você precisa ter todo um tour mundial, então pra ser uma luta em setembro, né, fazer toda a publicidade, a propaganda, você precisa já estar negociando agora, você precisa já ter um adversário em mente, ver os preços, ver os locais, as datas, etc, etc, né, não dá, luta do McGregor não se faz em uma semana, tô certo ou tô errado? Não, claro que não, né, seria um desperdício de dinheiro absurdo. É, e assim, eu achava, eu tinha uma impressão que depois da derrota por nocaute com o Poirier, o McGregor ia cair em ostracismo, não, ostracismo é uma palavra forte, né, mas ia perder um pouco o punch dele comercial, do público querer assistir tudo que ele faz, né, depois da derrota por nocaute com o Poirier, acho que ficou meio claro que ele não seria mais campeão, que ele não tem mais um caminho aberto pro título e geralmente o fã do MMA, ele é muito ligado ao mérito esportivo, né, de quem é o melhor, não só, né, carisma e tal. Só que a segunda luta com o Poirier, que ele fraturou a perna, foi um dos maiores pay-per-views da carreira do McGregor, se eu não me engano, o número 3, né, foi maior do que a primeira luta. Então o cara prova de novo e de novo que às vezes o resultado dele nem é tão importante assim que o pessoal vai sintonizar, o pessoal vai comprar, vai botar dinheiro no bolso dele. Você acha que é o caso? Ele fraturou a perna, o pessoal quer ver como ele vai voltar, a luta do Anderson Silva retorno com o Nick Dias foi uma luta grande, pro padrão do Anderson Silva, comparado com o que ele vendia na época, você acha que a gente já pode ver um declínio comercial do McGregor ou não? Que não interessa, esse cara enquanto estiver 30 e poucos anos aí e todo o barulho que ele faz pra 45 milhões de seguidores, o pessoal vai sintonizar. Virou tipo, como você diz, né, uma coisa cultural ver o McGregor lutando no sábado à noite. É, não, isso aí é sem sombra de dúvidas, né, ele é um cara à parte das regras que a gente vai desenvolvendo, né, essas regras silenciosas que a gente vai desenvolvendo no esporte, ele, eu acho que não se enquadra em nada disso. Eu não discordo de você, Renato, que a gente poderia ter visto um declínio, o que não quer dizer que seria insuficiente também, ou seria, ah, não vale a pena mais ver esse cara lutar porque ele atrai poucas pessoas. Mas a forma como aquela segunda luta contra o Poré acabou, ela deu a narrativa de bandeja. É, a volta por cima, a recuperação, é, pode jogar a derrota na, sabe, quase ninguém, e aí eu digo assim, a gente que acompanha, e é uma coisa que a gente comenta muito, né, o pessoal que é público hardcore do MMA, que, pô, acompanha o sexto round diariamente, e nós, obviamente, que trabalhamos com isso, a gente não é quem engrossa, a gente é muito importante pro esporte, que a gente segue diariamente, qualquer evento, independente de quem esteja lutando, mas a gente não engrossa as fileiras nos grandes pay-per-views. Precisa de muita gente que, que acha que a MMA joga de raquete e bolinha amarela, é, ou luva de goleiro pra poder, ou luva de pedreiro, né, pra poder, é, vender um pay-per-view de um milhão e meio de pacotes, um milhão e setecentos, não tem fã hardcore suficiente que faça isso. Pra essas pessoas, é, e principalmente pra quem acompanha esporadicamente o esporte, é que tá nem aí, nem lembra que o Magro, é que eu tava tomando um vareio de bola do Poré no primeiro, sabe, até aquela lesão acontecer, é irrelevante. É, o próprio caso do Anderson Silva, é, o primeiro round dele contra o Weidman na segunda luta, tava bem claro que o Weidman tava vencendo também, né, e aí a lesão aconteceu no segundo, mesmo assim fica aquela, é fácil criar uma história em cima disso. Então acho que o McGregor foi, nesse ponto, bem beneficiado, porque apareceu, ou deu-se, né, ofereceu-se uma narrativa muito boa pra ele. É, uma continuidade, né, de que, ah, foi a fratura e tal, não sei o quê. E outra coisa, Carvalho, né, o pessoal que você diz, né, o público médio, que acho que me joga um raquete e bolinha, daquelas últimas lutas com o Poré, o que ficou na cabeça de todo mundo foi a gloriosa, fragloriosa, entre muitas aspas, frase, a sua mulher está nos meus DMs, né? Sim, é. Ninguém quer saber, se perguntar qual o golpe que nocauteou ele, não sabe, mas se perguntar onde tava, em qual lugar que tava, todo mundo, ah, na DM, era isso mesmo. Exatamente. E aqui, como, existe aqui um grupo de adversários do McGregor, que vai ser um deles, né, não tem muito como sair disso, porque, de novo, precisa ser alguém com nome, precisa ser alguém que justifique o desembolso do UFC de pelo menos 20 milhões de dólares pro McGregor, apesar do McGregor ser só assunto no pay-per-view, o UFC paga um fixo alto, né? Então precisa ser alguém que, combinado com o McGregor, gere atenção. Não tem como ser o, sei lá, um desranqueado, um estreante, alguma coisa assim. Até se for um cara em má fase pro McGregor bater, será alguém de nome como foi o Donald Cerrone quando o McGregor voltou lá atrás, né? E vai ser alguém desse grupo que eu vou citar agora, se não for, alguém que cai um raio na cabeça do Carrano. Que isso, cara? Faz comigo, né? Alguém que eu gosto muito, não quero que pereça, mas vai ser alguém desse aqui. Fará esses sacrifícios caso seja necessário? Pois é, Carrano, a lista é a seguinte, Tony Ferguson, existe a chance do Tony Ferguson ser esse cara, esse walking dead, essa cara. Cordeiro sacrificial? É, ser o Donald Cerrone da vez, né? O Tony Ferguson é popular, ex-campeão interino, tem uma história no esporte, pô, e tá mais pra lá do que pra cá. Existe a chance de ser o Tony Ferguson, porque curiosamente o Tony Ferguson saiu maior do que entrou, né? Do nocaute sofrido pro Michael Chandler. Não dá pra descartar que pincem o Tony Ferguson, não dá pra descartar que façam o Nate Diaz. Eu acho muito, muito mal contada essa história do Nate Diaz que quer lutar a qualquer custo todos os meses e tá desesperado pra lutar. Mas teve tanto adversário alinhado com ele e o UFC simplesmente não apertou o gatilho. Por que não apertou o gatilho? Por que não casou ele por aí ainda? Por que não fez ele e o Hans aqui o Maiev quando ele disse que toparia lutar? Por quê? Porque ele deve estar esperando ele pro Conor McGregor, né? E aí é a trilogia, é a luta mais rentável entre os dois. Tá um a um, é um outro cara extremamente popular, blá, 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 blá. De repente até convence o Diaz a assinar por mais umas lutas se derem o McGregor, pá, pá, pá. Tudo indica que pode ser a luta aí de retorno do McGregor também, não dá pra descartar. E aí se a gente for um pouco mais pro lado... Outra luta divertida, que eu acho improvável, eu acho Tony Ferguson e Nate Diaz mais prováveis do que o que eu vou dizer agora. Um cara que eu acho mais improvável é o Jorge Masvidal. Que é assim, né, meio médio, super popular, McGregor quer lutar com 77 quilos, Masvidal ainda é top 10, bem ou mal, né? Só que assim, o Masvidal, quando ele tava pegando fogo, depois de vencer o Nate Diaz, cinturão BMF, no topo da popularidade, até mesmo depois da primeira derrota com o Usman, o McGregor teve várias brechas pra pegar essa luta, pra botar cinturão BMF, pra não sei o que lá. E agora que o Masvidal tá em baixa, né, perdendo de novo e de novo, três derrotas consecutivas, e considerando que o Masvidal é muito bom em pé e ele é maior do que o Poirier, que é o último cara que venceu o McGregor, ele treinou com o Poirier pras duas lutas com o McGregor. E eu, assim, o McGregor nunca teve interesse no Masvidal. O Masvidal tá instigando, chamando o McGregor de menininho, que ele não tem coragem, blá, blá, blá. Mas se até agora não veio essa vontade, eu não sei se vai vir agora. Eu acho que o McGregor ou vai pro tudo ou nada, pro vai ou racha, pro alto risco, alta recompensa, ou pro Walking Dead. Essa é a minha opinião. Então, o Masvidal, pra mim, não é perfil nem de um nem de outro. E aí, do lado mais comercial, tem três opções, né? Lembrando que é o lutador mais rentável da história do MMA, maior vendedor de pay-per-view de todos os tempos, dos cinco maiores pay-per-views da história, quatro são dele, etc, etc, né? Número um, mais no mérito esportivo, Michael Chandler. Top 5 do mundo, menor do que o McGregor, menos alcance, acabou de nocautear o Tony Ferguson, sempre entrega lutas divertidas. O McGregor vence no Michael Chandler, se ele quiser... Perfil parecido com o Chad Mendes, né? Um wrestler que gosta de dar porrada pra caramba, mais atarracado, que o McGregor aceitou de bate-pronto pra um cinturão interino quando o alto tava indisponível. Exato. E se venceu o Chandler... Assim, o tiroshot é dele se ele quiser, né? Mas se venceu o Chandler também tem o tiroshot no peso leve. Só que ele fala, ah, mas não quero voltar pro peso leve, blá, blá, blá. Bom, vamos ver, né? E aí, no mérito comercial também, né? Se ele quiser, se o McGregor ligar pro Dana White e falar, eu quero o Charles Oliveira em dezembro no Brasil, eu quero o Charles Oliveira em novembro em Las Vegas, a luta é dele. Pô, ah, o Mahaché merece, mas merece. O Benio Darius merece, mas merece. Mas a luta é dele. Simples assim, porque o McGregor com o Charles Dubron hoje vende um ponto, pelo menos 1.5 milhão de pacotes pra hiper view. E o Charles Dubron obviamente prefere lutar com o McGregor. Então você tem todas as partes que querem, né? E a última chance é o Camaro Usman no estilo tudo ou nada. 77 quilos, pega o campeão, banana pro Leon Edwards, e ele tenta virar o primeiro triplo campeão da história do UFC. Chance quase zero, quase nenhuma, né? O punch dele com o Usman não vai funcionar. Tem o wrestling, tem o tamanho, tem a força, mas dele eu não duvido porque ele foi pro Floyd Mayweather, ele foi pro Rafael dos Anjos quando venceu o Aldo. Ele faz esse tipo de movimento do megalomaníaco. E aí, Carrano, dado esses nomes, o que você acha que vai acontecer? Cara, eu tenho a impressão, tal qual você, que o Nate Diaz é o que tá mais sendo conversado por conta dessa situação toda. Não faz muito sentido, né? O UFC tem obrigação de oferecer lutas aí durante um calendário, um ano de calendário, pro atleta. O Nate Diaz recebeu uma oferta, essa luta não foi pra frente. E ele ainda teria, em tese, que receber mais duas ofertas até o fim do ano. O contrato dele é a última luta. Eles, claro, não querem gastar esse cartucho com qualquer luta, mas já houve oportunidade suficiente pra ele fazer, inclusive, lutas muito boas. Não seriam lutas ruins. Então, assim, pra deixar passar uma luta muito boa, é porque tem algo melhor no horizonte. Eu acho que essa é a luta mais provável. Aí pode ser com 77, pode ser com 70 quilos. Não sei o que eles vão querer lá fazer. Acredito que seja em 77. Mas essa me parece a possibilidade aí mais clara nesse momento. Eu acho... Tem alguém mentindo, né, Carrano? Nessa história do Nate Diaz, tem alguém mentindo. Não é possível que todo mundo esteja falando a verdade. Ou é o Nate, ou é o UFC, ou é o Poirier. Alguém tá mentindo. E outra coisa, o Nate Diaz, público brasileiro, puta que saco, porra, ninguém aguenta mais essa trilogia. Alguém não vai assistir? É, não, até aqui, né, cara? Aqui não é o... Olha, a gente tá longe de ser o público-alvo dessa luta, sabe? Longe, mas assim, longe, mas longe mesmo. E ainda assim... Ah, vamos assistir. Vai assistir. Muita gente vai sintonizar e vai se falar demais, né? Não tem muito porquê. E, assim, principalmente sendo uma luta de retorno do McGregor. Se o McGregor estivesse numa grande fase e o Nate Diaz estivesse também, talvez seria um pouco diferente. Mas, dada a circunstância, eu acho que o Diaz fez duas lutas duríssimas com o McGregor quando ele tava na crise da onda, né? Agora que ele tá voltando, ninguém sabe, a sensação de possível derrota é real. E isso faz as pessoas ligarem a TV. Você não quer uma luta... Pô, se fosse igual o McGregor e o Serone, claro, as pessoas viram que era o retorno dele, mas havia uma expectativa muito pequena de que o Serone fosse quebrar a banca ali. É bem diferente o nível de empolgação e de ânimo que uma luta dessa gera. Mas eu vou te falar sinceridade, eu já comentei isso algumas vezes, excluindo o que eu acho que é mais possível. Dessas todas, a que eu mais gostaria de ver, McGregor e Masvidal. Eu acho que era a melhor luta possível. Eu acho improvável também que aconteça, mas pra mim era a melhor opção. Essa luta tem... Assim, e outra, principalmente pelo lado do Masvidal, o tempo não tá jogando muito a favor, né, cara? O Masvidal é o tipo... Ele não é o McGregor, que é tipo a prova de qualquer coisa. Se ele continuar nessa fase, eventualmente ele deixa de ser tão interessante a ponto de valer uma luta com o McGregor. Ele foi um cara que demorou muito a virar esse fenômeno, e isso aí não vai durar pra sempre com ele. Ele tá muito atrelado no momento ali. Então, acho que o timing é fundamental nesse caso. É, vai acabar chamando mais atenção por agredir o Kobe Covington no restaurante, né? Exato. Mas eu acho, assim, de todas essas lutas, eu acho a menos provável a com o Masvidal, porque não encaixa no modus operandi do McGregor até hoje. Pode ser que ele quebre isso, as próprias regras, e faça a luta com o Masvidal e dane-se? Pode ser. O Masvidal também é mais velho, né? Não tá em boa fase, mas tudo que o McGregor mostrou até hoje de casamento de luto, mas o Masvidal acho que não encaixa muito. Eu acho que a maior possibilidade, ou o Nate Diaz, ou... Cara, é difícil falar isso. Eu não acho impossível o McGregor pensar o Tony Ferguson. Eu acho o Nate Diaz mais provável, porque é uma luta divertida, sem compromisso e tal. Mas eu acho que, assim, eu concordo com o Daniel Cormier. O Daniel Cormier disse na ESPN semana passada que, se fosse ele, faria... Se ele fosse o promotor, né? Pensando em grana e tudo, ele faria trilogia com o Nate Diaz. Mas ele acha que o que vai acontecer é com o Norman McGregor e o Michael Chandler. Porque o Michael Chandler fez um... O pay-per-view do Charles com o Gage foi um pay-per-view grande, né? Um dos maiores do ano, se não o maior do ano, né? Vendeu mais de 400 mil pacotes. O UFC tá numa baixa de superestrelas, né? Tem que considerar isso também. O Michael Chandler foi o grande momento, o grande... Quer dizer, é difícil dizer que não foi o Charles, né? Mas aquele nocaute no Tony Ferguson com o Dona White dizendo que foi o nocaute mais absurdo que ele viu na carreira, captou a atenção, né? E a promo tá pronta, né? Porque ele também... Ele já chamou o McGregor no discurso, parecendo que tinha, pô, tinha passado virado a noite na Colômbia, completamente trabalhado no Karate colombiano, gritando igual um psicopata, McGregor, não sei o quê. Então isso também acho que favorece um pouco ele pela luta que fez e por ter oferecido já esse conteúdo pra vender a luta, né? Basta o McGregor dar uma resposta que pronto, você já tem a narrativa, já começa a andar. É, e tem uma coisa que pesa muito contra o Nick Dias que a gente tem que considerar, Carrano. É que ele tá na última luta do contrato. O Dona White vai dar o maior filé mignon do esporte, que é lutar com o McGregor. A maior bolsa do esporte, que é lutar com o McGregor. Ou pra um cara, na próxima luta tá no Bellator ou em qualquer outro evento ou lutando boxe com o Jake Paul. Por quê, né? Tipo, a não ser que o Nate Dias reanove, eu acho que o Dona White não faria isso. Porque imagina ele vence o McGregor numa luta que vem de 1 milhão e 800 mil pay-per-views. E mete o pé. E mete o pé. E vai pro Jake Paul. Porra, o Dona White deu um tiro de fuzil no pé. Então, assim, considerando isso, se o Nate Dias não falar, não, beleza, eu pego o McGregor, mas eu fecho mais três lutas e me aposento no UFC, porque o Nate Dias já fazia 38 anos, né? Eu não acho que rola, não. Agora, se ele decidir renovar, acho mais provável. E aí, cara, pensando, se você olhar pro ranking dos leves, o Michael Chandler, ele tá uma... Esquece o McGregor. Ele poderia tá uma vitória de disputar o cinturão. Porque é Charles, Dustin Poirier, já perdeu pro Charles, Justin Gates, que já perdeu pro Charles, o Mahashev e o Darius é o sexto. O Darius tá atrás do Chandler, né? O mais provável é que role Charles Oliveira e Isla Mahashev. E se fizer Chandler e McGregor, o Darius vai sentar, né, o Carrano. Não é? O McGregor até mandou o Twitch essa semana que o Darius é o maior Zé Ninguém do MMA. Pois é, cara. O McGregor já deixou o recado pronto aí pra ele. Eu também acho que, pô, o grande fator, acho que o que torna, talvez, uma possível volta do McGregor tão interessante, ou por que isso é tão interessante do ponto de vista de projeção, é justamente esse fator imprevisibilidade que ele traz pra mesa, que é isso, né? Se ele decide fazer determinadas coisas, a negociação muda completamente figura. É muito diferente do que acontece com o Mahashev, por exemplo. Tá, tentava, assim, não é que ele não tenha chance de furar a fila pelo cinturão. Pode ser, mas é muito mais pela conjuntura do que por campanha ou vontade dele. Se a situação não tivesse da forma que está, por exemplo, agora nos leves, o Mahashev não furaria a fila como pode acontecer que ele fure. É o momento que favoreceu. O McGregor, ele tem esse potencial disruptor, né? Ele pode chegar e, às vezes, pela própria vontade, ele mudar o rumo que as coisas estão tomando. Eu não acho impossível mesmo, não, cara, que ele volte e peça, por exemplo, o Charles do Broncos. Eu estava até pensando sobre isso, assim, o UFC abriria mão de uma puta grana de gate, né? De bilhete de ingresso pra quem vai assistir na arena. Por outro lado, se o McGregor sai, por exemplo, e vem ao Brasil pra enfrentar o Charles do Broncos valendo o cinturão, pro público dos Estados Unidos a única forma de acompanhar esse evento é pelo pay-per-view. Então, assim, não tem outro jeito, né? Você bota num horário que não seja talvez o melhor horário do mundo aqui pro Brasil, mas que seja legal pros Estados Unidos, faz uma promoção forte por lá e você consegue rapelar uma bomba. É, faz na Allianz Parque, né? É, e aí você ganha no volume, né? Daquele time, né? Que nunca foi mundial. Aqui é o único time que ganhou as Libertadores no mesmo ano. Mas dá pra ganhar uma grande... Não vai ser, obviamente, não vai passar perto do que se fosse no Madison Square Garden ou até na própria T-Mobile que são arenas que comportam em 20 mil pessoas pagando ingresso com dólar quase 5 reais. Então, assim, não vai ser a mesma coisa. Mas dá pra... Pô, mas Charles Dubron que se colocou no McGregor na Allianz aqui em São Paulo dá pra cobrar uma notinha, hein? Ah, não. É, não vai ser o preço. Eu também acho que não seria um preço que a gente está acostumado. Até porque... E a aposentadoria do Glover, imagina? McGregor e... É, bizarro. E Charles e Glover se aposentando contra, sei lá, o Blahovitz. Até porque tem um outro detalhe que a gente tem que levar em conta também que é o seguinte... E Shogun e Demi a Maia se aposentando também. Shogun e Malhadinho agora que ele pediu. Mas... Um detalhe que a gente também é importante levar em conta é o seguinte, agora que os eventos começaram a voltar com presença de público, todo mundo que já foi em algum... Eu não fui em nenhum evento ainda, mas já deu uma olhada. O preço dos ingressos deu uma salgada, assim. Não tem mais aquele sem conto você vai no evento, não. Pô, cinema, cara. Se quiser um cinema daquele bacanão que a poltrona recline e tal, campeão, você está pagando aí um show de rock, quase. É. Sem meia, sem traquinagem da make. Carrano deve ter com o seu. Não, não tem não. Se eu bem conheço. Você é o maior pilantra de pirataria e de sacanagem. Não, presta atenção. Pirataria é uma coisa, né? Que é o famoso original, não, só compro pirata. Isso aí é sim. Agora, o cinema, esse dia eu pavarguei R$35, sei lá, R$38 para assistir Pânico 5 no cinema, pô. Então, assim, é... Filmaço, tá? Não vem falar ruim, não. Mas tem esse outro detalhe. Então, realmente, pode ser que encareça um pouco, dê para compensar. Mas não vai ser a mesma coisa, né, cara? Tipo, R$12 milhões de dólares, R$20 milhões de dólares igual eu faço, não vai dar. Mas dá para compensar no PPV. Então, eu não acho uma ideia possível assim. Seria pior se fosse, por exemplo... Não acho, não, cara. Acho que eles fariam em La Jega em novembro, alguma coisa assim, cara. Acho muito difícil o Dana White deixar na mesa R$10 milhões de dólares, R$8 milhões de dólares, sei lá. Agora, sendo bem sincero, sabe o que eu estou achando? Acho que o BNU Darius sentou. Eu acho que vão dar para ele Dustin Poirier ou Justin Gaeth no final do ano e para o vencedor de Dois Anjos e Fizev vão dar o outro, né? Ou Poirier ou Gaeth. Pode ser. Eu acho que o mais provável é Charles e Mahashev mesmo. Mas, assim, perguntar assim, de baixo e pronto, fala a verdade, Carrano. Qual é a luta de todas essas do Megrel que você mais gostaria ver? Pô, não é Charles do Bronx? Você escolhe. Esquece dinheiro, esquece tudo. Ó, eu, Lucas, do meu lugar, a que eu acho que eu mais gostaria de ver sem sombra de dúvida é Charles do Bronx. Mas a que eu... esquece que eu sou brasileiro, que eu gosto de Charles, que eu faço tudo. Eu, Masvidal, cara, eu acho essa luta muito maneira. Eu gostaria bastante de ver, ficaria extremamente intrigado, assim, do ponto de vista da luta. Eu não faço conta com o dinheiro dos outros. Eu escolheria Charles e McGregor como não... Acho essa luta não das mais prováveis, né? Eu acho que vai ser ou o Nate Diaz ou o Ferguson ou o Chandler. E não acho que ele vai, assim, Camaro Usman, não acho que ele... É muito suicídio, né, cara? É. Mas eu ainda acho que vai ser mais provável o Michael Chandler, Nate Diaz ou o Tony Ferguson. Um desses três. Não acho que o McGregor... Ele está naquela fase de baixa autoestima. Ele pode dizer o que ele quiser, mas baixa autoestima, baixa moral. A canela dele está com uma vara de titânio para chutar diferente. Ele passou em um processo complicado de dor, de recuperação, de instabilidade, falta de equilíbrio, de problema psicológico, de você ter confiança que você pode vencer de novo. Acho que o McGregor não vai pegar um Charles ou um Camaro Usman nessa situação. Acho que o melhor que ele vai pegar nessa situação é o Michael Chandler ou os... os... os Walking Dead. Tadinho, né? Fear the Walking Dead. Pois é. Mas, enfim, a história do McGregor será escrita. Tem a... Você acha que tem a chance de ser qualquer uma pessoa fora desses nomes? Um nome que a gente não está olhando? Pouco provável. Eu tentei pensar enquanto a gente estava... Tipo, Dariush... Não. Isso aí, ele vai pegar o maior ninguém da história do UFC segundo ele próprio, não vai. Eu não sou eu que estou dizendo isso, ele falou isso, então, assim, é difícil imaginar que ele resolva sair de casa para poder pegar uma luta que seria uma merda de casamento para ele, assim, que ele teria uma chance enorme de entrar no salame para também não ter esse benefício todo, né? Eu não acho. Eu tentei pensar em algumas sites... Não, também não, cara. É... Assim, o hype é legal. As regras da física do UFC não são aplicadas ao McGregor, a gente sabe disso. Mas daquele negócio que o Dana White não faz luta com quem vai lutar só uma vez pelo cinturão e vai abandonar, que ele ficou traumatizado com o Joao St. Pierre e que não faria isso para o Henry Cerrudo, o McGregor iria disputar o cinturão dos meio-médios com o último é a mesma coisa. Você acha que ele vai defender contra o Leon Edwards e contra o Hans-Edge Maiev na outra? Pô, nem fudendo. Nem fudendo. O ponto aí é só o seguinte, o McGregor pode virar para ele e falar assim, ó, se eu ganhar e tudo, ele não vai fazer como o Sam Pierre fez, que é se aposentar de novo, né? Ele ficaria, podia lutar de leve, podia lutar, sei lá, abrir mão do cinturão e fazer alguma outra coisa, mas pelo menos ele não ia sair da empresa, né? Daria para usar. Mas eu tentei pensar, cara, no outsider aqui, fiquei assim, bicho, quem pode ser? Mas acho, não consegui chegar num nome assim que fizesse tanto sentido. Acho que é por aí mesmo o caminho do McGregor. É verdade. Bom, vamos aguardar, talvez aí nas próximas semanas saia o nome. Está todo mundo, né? Ansioso, todos dessa lista estão ansiosos porque a bolsa duplica, triplica, né? Pô, e se for o Charles do Bronx, cara, é bom ele negociar isso bem direitinho, porque tecnicamente ele não é campeão. Tecnicamente, ele não tem direito ao percentual de pay-per-view. Mas, pô, lutar com o McGregor sem o faz-me-ri, sem a bocadinha, é temerário, né, Carrano? Pô, não. Aí, é aquele negócio, né, cara? Tu quer uma Ferrari, mas sua carteira de motorista vai ser caçada e você não vai poder dirigir ela. Então, não, né? Não quero, não. Para ficar parada na garagem, não estou interessado, não. Verdade. Vamos escutar, vamos ler aqui algumas opiniões dos nossos membros do canal Seixo Rounds, Rashes All American que chegaram aqui na nossa aba comunidade. Ó, Juan Correa está com cara de que vai ser mais uma luta bem tranquila para o irlandês, como foi a volta contra o Serrone. Ele vai vencer de todo jeito. Ele precisa vencer de todo jeito. Creio que será um Joe Lauzon ou Michael Johnson na vida. Que isso, cara? Que isso? Não. Foi lá atrás, né? BJ Penn vai pegar o... Faz isso, não. Samuel Aquila. Bom, quero pachecar aqui o nosso querido Tony Ferguson. Acho que ele está no momento ideal para esse desafio, principalmente pelo resultado das últimas lutas. E acho uma armadilha, porque o Ferguson tem potencial para vencê-lo. Imagina o McGregor volta com o Ferguson e perde? Porra, aí ia ser osso, hein? É, também a pressão no McGregor vai ser monstruosa, né? De vencer, né? De vitória. É, esse é o negócio, né, cara? Ele pode pegar uma luta. O perigo de pegar uma luta nesse estilo aí, como foi a do Serrone, é ainda se perder. É virar o Walking Dead, né? É, exatamente. Você entra lá e fala, pô, vou só matar um zumbi aqui, tá de boa. De repente, o zumbi vai lá, te morre, tu vira um zumbi também, né? É o risco que você corre. Leandro Games, acredito que a melhor opção seria o Majidal. Ele tem mais chances de ganhar, pois os citados apresentam muito perigo pra ele. Pô, Majidal, perigo grande pro McGregor também, né? Ó, o Paulo Henrique, eu gostaria de ver a trilogia com o Neite. Aí, o brasileiro também gosta, cara, dessa... Imagina as coletivas de imprensa, um joga-lata de garrafa de água no outro, mas o Miss Sansani todo. Nicolas S, o próximo adversário do Conor tinha que ser o Charlinho. Charles merece esse presente, mas acho mais provável que ele pega alguém que favoreça o jogo dele ou pegar alguém muito provável pra ganhar como o Camaruz. Mas é, é basicamente o nosso ponto de vista, né? O Rodicley Christopher, eu acho que o Chandler é uma boa pra ele. Ambos têm um primeiro tempo muito forte, creio que o Magregor encaixa aquela esquerda dele. Não sei não, o Chandler não tem muito queixo. Pois é, o Chandler é menor, envergadura inferior, tá com um queixo questionável, porque faz a dança da galinha toda a luta, fez com o Ferguson também, né? Eu acho que o Magregor tá enxergando isso aí. É, o João Marcelo Novaes, Charles versus Mahashev é a luta a se fazer, não existe literalmente quem mereça mais que o Russo. O UFC pode pensar também, o Carrano, de que Charles e Mahashev abrem a narrativa do Habib, e aí você, pô, tem a chance ali de trazer o Habib, né, pelo menos pra narrativa, ou de repente tirar ele da aposentadoria em caso de vitória do Charles, e faz o Magregor paralelo com o Nate Diaz ou com o Michael Chandler, e, né, o grande sonho do Dana White é refazer em algum momento o Habib versus o Magregor, que é o maior pay-per-view da história dele. Podem ser duas narrativas paralelas, né? Ah, é, realmente. E aí eu acho que depende, aquele fator que eu citei de imprevisibilidade do Magregor, depende muito. Se ele chegar e falar assim, cara, ó, não tô 100% confiante ainda pra poder pegar o cinturão por agora, ou não tô querendo, não tô com interesse agora de lutar, deixa eu fazer uma outra luta, e os caras falam, beleza, então você vai ficar nessa chave aqui do lado, né, do lucky winner, e aí a gente vai fazendo o resto da divisão pelo outro lado. Acho que depende mais dele até do que do restante da categoria nesse caso. Eu vou citar dois caras que a gente não falou nesse podcast que tem uma chance mínima. Primeiro, Rafael dos Anjos, caso vença o Rafael Fizeve, que vai virar top 6, top 7, né, porque o Darius é o sexto, mas ele já tem toda aquela história com o Magregor, e a vitória sobre o Fizeve seria a terceira ou a quarta seguida do dos Anjos. Não é um nome que dá pra descartar. Já casaram essa luta, né, então acho que não sei, não teria por que não fazer de novo. E o Henrique Cerrudo, que tal, com 70 quilos? Porra, ele, eu vou te falar, ele tá numa situação aí de desespero pra lutar tão grande depois de ficar tanto tempo fora, que eu não duvido dele aceitar não, viu? Eu não tô dizendo que ele faria e tudo, mas que se chegar pra ele falar e ele aceita, eu não acho impossível não. O Raí Silva, acredito que ele vai pinçar alguém vindo de derrota e popular. Aí ele cita o Dan Hooker e no meio médio o Underboy Thompson. O que você acha? Porra, o Dan Hooker, coitado, o pessoal tá, ele tá numa situação ultimamente, né? Eu vi, quem que foi que deu a entrevista esses dias falando que Chandler só, acho que foi o Poirier, falou, não, ele só ganha de cara que já tá no fim da carreira, já tá acabado, tipo o Dan Hooker. Eu fiquei, coitado do cara, veneno, vagabundo mijando nele o tempo todo. Acho pouco provável por motivos de popularidade, sabe? Assim, são caras que não agregariam tanto. Se ele ganha do Dan Hooker ele não faz tanta diferença assim, né? A popularidade e o tamanho que o McGregor tem no esporte não faz tanto sentido. E o Underboy Thompson, cara, é uma luta chata pra cacete e não é. O cara vai chegar lá, o McGregor virar pra ele e falar assim, pô, tua mãe faz biscoito. E aí ele vai virar pra ele e falar assim, muito obrigado, meu amigo, a alimentação realmente é muito importante. Não vai ser muito legal, né? Ó, o Felipe Silva bota o nome do Nick Dias no chapéu e o Breno Corrêa, que é o rapaz do Cubo Mágico, né? Ele fala o vencedor de Volcanoski versus Holloway com 70 quilos, né? Então, mais dois nomes aí. Nick Dias, eu acho assim, é que o Nick Dias talvez vá lutar de 84 quilos porque ele tá parecendo que ele tirou o siso, né? Agora, a bochechinha dele tá meio inchada, mas seria, porra, em termos de, esse talvez seja o outsider que eu tentei pensar e não conseguir. Quem que falou esse? O Nick Dias foi o Felipe Silva. Felipe Silva conseguiu aí, ó, o que eu não consegui fazer que foi pensar em um nome fora da caixa. O Bruno Lechinski fala se equilibrarmos na balança mérito comercial e esportivo cai bem o dos anjos. É, pois é. O dos anjos é um cara que tem os seus, tem um percentual aí pequeno. Olha, o Gilberto Lima, eu nem vou ler, mas provavelmente ele diz que a luta ideal pro McGregor é o Harry McDonald's, né? A gente sabe que a banda toca essa música aí, mas com toda a justiça, a justiça ele não. Ele falou, acredito que o Nate Dias. Ele não cita o Harry McDonald's, parabéns por essa Gilberto Lima que tá se recuperando, né? Foi pro Harry McDonald's anônimos e tá melhorando um pouco. Ó, o Davi Bispo de Chandler ou Dan Hooker, né? Duvido que ele vai encarar um leão embaçado. Ó o Dan Hooker aí, chegando por fora. O pessoal tá querendo o Dan Hooker mesmo. Você sabia que Hooker é sinônimo de prostituta nos Estados Unidos, ô Carrani? Você sabe por quê? Não, por que que é não, mas eu sei que é sim. A gente chamava ele, inclusive, de Dan Puta, né? É, na época que o podcast era uma várzea, né? É, exato. Continua sendo, né? É, não melhorou muito de lá pra cá. Acho que piorou esse bobeiro. Mas, por favor, ilumine aí nossos espectadores com a razão, porque essa também... A história que eu... Hooker é um sobrenome, é tipo Braulio, né? Braulio, por uma época, virou sinônimo de pênis no Brasil, porque tinha um comercial com Braulio, fazia um comercial sobre, sei lá, remédio de impotência, sei lá. E o Hooker é um sobrenome também e nos Estados Unidos, Hooker virou sinônimo de prostituta, porque essa é a história que eu ouvi, não sei se é verdade. Porque numa guerra, não sei se foi a guerra de independência americana, a guerra civil, ou se foi a primeira guerra, eu acho que foi a guerra civil americana. Um general americano para melhorar a moral da tropa levava umas primas para a tenda lá, para os barracks, né? Ah, duvido que tinha prostituição no front de guerra, Renato. Isso aí não está... Essa história não está parecendo legítima, não. Levava, levava, levava umas primas para melhorar a moral da tropa e o general era fulano Hooker. Então, Hooker virou sinônimo de primas, né? Mas, enfim, cultura maravilhosa. Não, eu fico muito feliz de aprender, pô. Porque eu sabia o que que era, mas não sabia a origem. Inclusive, vou até confirmar se for mentira, vou fazer um post no Instagram com o verbete Hooker só e com a explicação correta caso você esteja mentindo para o nosso público. Legal. Ricardo Freitas diz que a luta se faz é McGregor e Chandler com peso casado. O Chandler topa, né? Nem que seja 77, 74, topa qualquer coisa. Peso pesado, 120 quilos. Topa tudo por dinheiro, né? Vai ter o Silvio Santos lá com o Chandler. Outro nome, Vital Gemak. Ele vai acabar pegando o Clay Guida. O que é isso, cara? Não, calma aí. Pessoal, o Mel Vigilar. Não, calma aí, gente. Vamos com calma. A Louise, a única moça que respondeu esse tópico. Não faz sentido nenhum o Chandler ter essa oportunidade. O cartel dele está empatado no UFC. Let's be honest. Zero carisma. O cartel dele, eu não sei se, né? Também só pegou pedreira. O que você acha que o Dana White está preocupado? E o caroço em MMA vai ser Floyd Mayweather. É, ele quer voltar a lutar boxe, né? Inclusive, a gente postou agora há pouco no Instagram do Sexto Round ele falando que eventualmente vai. Isso é uma coisa a se levar em conta na luta, né? Ele provavelmente vai querer uma luta que dê moral pra ele pra ele poder fazer um blockbuster aí no boxe. Exatamente. Meu querido Carrano, vamos embalar essa edição do podcast aqui. Enchemos muita linguiça e quero saber se você tem um abraço da cobrinha. Tenho sim, Renato. Abraço da cobrinha dessa semana. Vai para Hamza Timaev. Ih! Ontem. Crise. Crise nos bastidores. A amizade foi pro Vinagre. Ele... Não, pô. Ele ontem... Quando a gente tem que elogiar a gente elogia, mas quando não é pra elogiar também. Ele ontem veio à tona, né? Um vídeo dele treinando com o Hamzan Kadirov, né? Que é o ditador da Chechênia. Pessoal, pô. A galera tá assim... Principalmente nos Estados Unidos tá caindo de pau no Chimaev. Por quê? E assim... Vou dizer uma coisa aqui. Fazer uma nota de rodapé no abraço da cobrinha. Eu entendo, cara. Você é, pô. Ele tem família lá, né? Ele não vai ficar... Ele não vai dar um pau no Kadirov e arriscar a própria pele dos seus familiares, as pessoas que ele conhece por pouca coisa. Além de tudo, ele vai estar ganhando uma grana pra isso. Mas isso não quer dizer ou não vai eximir o cara... E não dá pra sair fora, né? Tirar o corpo, né? Mas não dá. Mas também não dá pra dizer que, porra, por conta disso ficou bonito. Porque não ficou. Porque além de tudo, além dele ter apanhado dos filhos do Kadirov e tudo fazendo um soltinho sem vergonha, safado... Pô, ele ainda foi... Veja o mesmo. Estou fazendo aqui, ó. Eu tô usando meus 10 dedos pra fazer coelhinhos voadores aqui. Ele foi finalizado pelo Kadirov. E essa imagem foi pro vídeo. Aquela típica peça de propaganda, né? Que líderes autoritários adoram pra mostrar força e tal. Ele, olha, tô finalizando a teta do momento. Eu sou forte, eu sou aquilo. Inclusive, quem gostar desse tipo de entretenimento, sugiro que procure um cidadão chamado Gurbangul Iberdi Muhammedov, que é do Turquemenistão. Ele faz várias cenas, fica dando cavalinho de pau, perde buraco de fogo pra mostrar que é forte e tal. É bem engraçado. E aí, pô, o pessoal caldo de pau hoje, inclusive, lançaram um ranking do UFC em que o Kadirov aparece como número um peso por peso. Porque já que ele finaliza o Hamza, ele merece. E não dá pra não deixar o abraço da cobrinha aqui, porque ficou... É aquilo, né? Patético. Ficou feio pra cacete. Beleza, pessoal. Um grande abraço a todos. Um grande abraço ao André também, que tá lá trabalhando na Glândia, né, Carrano? É um trabalho duro. Mas tem que ser feito. Alguém tem que fazer, né? Mas, de toda forma, até semana que vem. Vocês podem escutar sempre no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Abraços. Tchau, tchau.